Feliz sábado! Bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque! Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. O Ministério da Criança tem um convite especial para este sábado à tarde. O drive-thru das crianças começa às 15h30 e termina às 17h. Todas as crianças, juvenis e adolescentes devem participar desse momento e também podem trazer presentes para serem doados a outras crianças. Será no estacionamento da igreja. Incentive e traga seu filho, afinal, doar é mostrar o sorriso de Jesus através de nós. A partir do próximo sábado, o culto será em um único momento às 9h da manhã para a comunidade e alunos internos. A emissão do ingresso para os membros da comunidade deve ser feita por meio do QR Code que aparece na sua tela. Participe! Para quem ainda não pode estar presente nos cultos, os diáconos estarão nos condomínios das 8h às 9h da manhã do sábado para orar com sua família. Lembre de ser grato a Deus por tantas bênçãos. Você também pode devolver seus dízimos e ofertas. A série Nisto Cremos continua no domingo com o pastor Fábio Darius às 19h30 no YouTube da igreja. O estudo será sobre o dom de profecia. Participe conosco! Nas quartas de Esperança, você acompanha a série Reconectados com o pastor Nilson Caetano às 20h. Perdão e restauração é o tema desta semana e você é o nosso convidado. A Igreja Unaspe prepara uma série de conteúdos semanais para o crescimento espiritual da sua família. Às segundas e quartas, você acompanha o Minuto de Esperança com o pastor Elias Brenha. Você encontra essa e outras mensagens especiais no YouTube da igreja. Para receber, lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho. Essas foram as informações deste final de semana. Nos vemos em breve no Igreja Unaspe em Destaque. Legenda Adriana Zanotto